O caso chocante do anestesista no Rio de Janeiro, deputados repudiam esse caso desse médico preso em flagrante, aliás, por estuprar uma paciente durante o parto e cobram leis rígidas. Carolina Abelim. Durante sessão da Comissão de Segurança da Câmara, vários parlamentares se manifestaram sobre o caso do anestesista Giovanni Quintela, preso pelo estupro de uma paciente durante o parto. O deputado Gurgel do PL pediu leis mais rígidas em relação ao estupro de vulnerável. Mas tem que aumentar essa lei, esses vagabundo tem que apodrecer na cadeia, tem que ser castrado, tem que destruir um lixo desse. O deputado Eduardo Bolsonaro, também do PL, falou sobre o que ele julgou que seria a reação do marido e também pediu mudança nas leis. Um cara desse, ainda bem que a polícia pegou, porque se der mole, se o marido pega, ia matar, ia matar com o apoio da toda a sociedade. Eu acho que a gente poderia colocar algum projeto, ou resgatar o projeto do então deputado Jair Bolsonaro de castração química dos estupradores, ou qualquer outro que piore a pena dessas pessoas, porque um criminoso preso na cadeia, ele não delinque na sociedade. A castração química mencionada por Eduardo Bolsonaro é um método que consiste em temporariamente privar o paciente de impulsos sexuais com uso de medicamentos hormonais. O primeiro projeto que sugeriu o procedimento como condição para a progressão de regime aos condenados por estupro é de 2013, do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje tramitam propostas semelhantes de autoria da deputada Bia Kicis e do general Girão, ambos do PL. A repercussão do caso do anestesista Giovanni Quintela também fez com que muitos médicos relembrassem sobre outra lei que garante direitos para as grávidas. É a chamada lei do acompanhante, uma lei federal de 2005, que faz com que seja obrigatório para os serviços de saúde permitirem que a gestante tenha acompanhamento durante todo o período do parto. Não necessariamente o pai, alguém designado, escolhido pela gestante ou nenhum acompanhante, mas se assim for a escolha da mulher. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que aprovou a suspensão temporária de Giovanni Quintela. Com isso, ele fica impedido de exercer a medicina em todo o país. O CREMERGE alega que a medida serve para proteger a população e garantir a boa prática médica, enquanto ocorre o processo ético que pode resultar na cassação definitiva do registro do profissional. No documento assinado pelo presidente do CREMERGE, Clóvis Munhoz, ele diz que a situação é estarrecedora e que em 40 anos de profissão nunca viu nada parecido.